Ah, bonita a nossa escola, é tão bom cantar olá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Ah, bonita a nossa escola, é tão bom cantar olá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Hoje, dia 25 de setembro de 2015, a gente vai fazer o depoimento aqui com o Virinha na quadra da Vila Vira, qual que é o seu nome completo? O Viracida Silva Monteiro Você sabe o nome dos seus avós? Meus avós, Jesuína Monteiro, Manuel Vieira Monteiro, meu avô Você sabe de onde que eles eram, a origem deles? Olha só, o que eu sei até agora que minha avó morreu com cento e poucos anos Meu avô era português, minha avó era dessa cor aqui ó, escurinha de cabelo branquinho dos olhos azuis E meu avô era aquele português barrigudo, meio calvo e tal Foi até quando eu consegui ainda acompanhá-los, né, que eu era pequeno, mas ainda consegui um pouquinho acompanhá-los E até onde eu sei era isso, e meu pai era o único filho que eles tinham Eles eram do Rio? A minha avó, meu avô era português, a minha avó eu não sei se dizer qual era a origem dela, se ela era carioca ou não E qual é o nome dos seus pais? Meu pai, Claremundo Vieira Monteiro, saudoso mulato da Vila Isabel Minha mãe era Regina Pereira da Silva Uma também das... foi baiana da Vila Isabel também durante muito tempo E meu pai foi um dos grandes diretores de harmonia que a Vila Isabel teve Os dois eram cariocas? Minha avó, minha mãe, perdão, minha mãe era pernambucana e meu pai era carioca Uma mistura danada de... Você sabe se a sua mãe tinha algum contato com alguma outra manifestação cultural sem ser samba? Minha mãe, geralmente, só estava no samba, só gostava de samba É... quais as recordações que você tem da infância, já que você falou que seus pais já eram do samba e tal, você lembra alguma coisa? Olha só, eu na minha infância, você está falando em termos de samba também, incluindo tudo junto ou só a minha infância mesmo só? É, de tudo assim Então tá... a minha infância, eu curti muito, fui da bateria Mirim do Mestre Trambique, da primeira bateria Mirim fundada em Vila Isabel, que foi do Mestre Trambique Bastante tempo, desfilei um tempo na bateria Mirim, quando tinha aquela Vila Mirim, saia a bateria Mirim, a escola Mirim, né? Baninha e tal, que agora tem a escola Mirim, mas já mesmo, né? Antigamente não, a gente tinha que botar um pouco dos... dos Mirim dentro da... da escola mãe pra poder, né? Saírem E a minha infância foi assim, fui da bateria Mirim Depois Que eu passei a semestre de sala Por que que eu passei a semestre de sala? Eu tinha um irmão que, até hoje, me faz muita falta Todo dia, quando eu dormo, eu peço a Deus pra que bote ele em um bom lugar Tanto ele como meu pai, minha mãe, a minha família, os que se foram O nome dele era Marco Aurélio, mais conhecido como Quarelia Foi diretor de bateria da Vila Isabel Foi da bateria Mirim do Mestre Trambique também Um dos fundadores, junto comigo E... Melhor repenir que até hoje Posso dizer, batendo aí no meu peito Que escola nenhuma, até hoje Ninguém foi igual A minha irmã Quarelia Aí o que que acontece? Eu ainda era menor Tinha o que? Eu tinha faixa de 10 10 pra 12 anos O meu irmão Dançava com a minha Irmã Cláudia Também era do samba Eles fizeram um par Mestre Sala Mirim da Vila Isabel Ele tocava, tá? Tocava, mas dançava de Mestre Sala Igual a mim Eu era Mestre Sala, mas também gostava de tirar uma casquinha na bateria Entendeu? Aí começaram a dançar de Mestre Sala Mirim Eu era jovem ainda, era menor ainda, né? Aliás, menor O que acontece? Pararam de dançar, resolveram parar Do nada assim Aí já estavam com aquela ideia de me pôr como Mestre Sala Não, vamos treinar o Bira Não sei o que, né? Mas eu ainda não tinha porta-bandeira Aí lá na quadra do América Eles iam fazer um concurso para Mestre Sala Mirim E eu não estava nem ligado É negócio de Mestre Sala Eu gostava de bateria Sabe como é que é? Coisa de moleque Moleque quando vai, né? Só bateria Eu gostava de bateria Aí meu irmão Me chamou Junto com o meu primo Meu primo Rodolfinho Que também é Filho do Do saudoso Rodolfo de Souza Que é meu padrinho Aí você vê como é que é a história Que é meu padrinho Meu primo Godô Aquele dele é Godô Também é um grande compositor aqui da Vila Isabel Todos vocês aí sabem, né? Inclusive você também, né? É o Godô Aquele é o Tão e tal Ele com o meu irmão Eles me chamaram Aí vai dar saia, não sei o que e tal Eu não, não quero dar saia Dar saia sim, rapaz É o concurso e tal, né? Mas cadê a porta-bandeira? Aí o que que acontece? Chamaram o Atuca Atuca, que foi minha parceira Minha comadre Madrinha do meu filho mais velho Do Matheus Minha parceira Ganhou o estandarte de ouro Tenho o maior carinho Como parceira Que foi também Hoje em dia Como se fosse uma Irmã Entendeu? O carinho que nós temos É tão puro Um com o outro Que, sabe? Parece ser minha Irmã mesmo E muito pelo contrário O pessoal pensava que a gente era Marido e mulher Mas essa história A gente vai chegar ainda Deixa eu começar Né? Aí tá Aí chamaram a Atuca A Atuca também Não queria Né, cara? Porque a gente não sabia Na hora Eu tava perdido Vai botar aí É pra dançar Como é que eu vou fazer? Eu me lembro como se fosse hoje Cara Deixa eu ver A coisa de tantos anos atrás Né? Eu devia ter o que? Uns Onze pra doze anos Dez anos Eu não me lembro Mais ou menos assim Acho que era onze Que é pra doze anos E a Atuca Olhou pra mim Eu olhei Pra Atuca Vamos dançar Não sei quem vai dançar Vai lá vocês dois Aí começamos no concurso Começamos a dançar A primeira eliminatória passamos Aí começamos a ensaiar Na casa Lá na minha casa Do meu pai e da minha mãe Com cabo de vassoura Aí meu falecido irmão Corelia Me dava uma dica A minha irmã Cláudia Dava uma dica É Patuca Aí tal né Aí continuamos Aí todo domingo Tinha eliminatória De Mertzal e Porta Bandeira Da Mirim Aí chegou o dia da final Que foi a grande final Eram cinco casais Eu me lembro até hoje Cinco casais Aí fomos pra final Aí Graças a Deus Conseguimos ser campeão E passamos a ser Mertzal e Porta Bandeira A minha infância Eu posso É te dizer que foi Mais dentro do samba Do que Por aí por fora Entendeu? A minha mãe E meu pai Morava no morro Do pau da bandeira Ali na pedreira mesmo né Onde é a pedreira Lá em cima É no Portugal pequeno Já morava os dois Minha mãe ficou grávida de mim Ficou grávida de mim O que que acontece? Minha mãe dentro da Quadra da Vila Isabel Ela passou mal Com aquele barrigão E passou mal Quem que queria nascer? Eu Já no caso doido Que é pra sair né Passou mal Aí eu nasci Só que quando Quando eu nasci Os meus avós Tinha Uma casa Na rua Mendes Tavares Ali Em Vila Isabel mesmo Aí meu pai E minha mãe Desceram do morro Foram morar lá Minha avó ainda era viva Minha avó já tinha morrido Aí ficamos lá Morando lá Com a minha avó Lá E eu sempre fui Eu sempre fui Vila Isabel Eu sou nascido e criado Dentro de Vila Isabel mesmo Qual a sua data de nascimento? A minha data É de nascimento Eu sou de 1968 Tô com 46 anos Qual que foi o dia? Oi? O dia O dia Que eu nasci? Agora você me pegou Pô, parembar de dia Assim A data do meu nascimento É 31 E eu do 10 de 68 Não me pegou não Eu tô brincando Brincadeira É O senhor Você estudou Até que ano? Eu Eu completei O primeiro grau todo Eu completei O primeiro grau todo Quantos irmãos você tinha? Eu tinha Falecido Bebeto Que também foi Ritmista da bateria Tocava um Tarol de Responsabilidade Corelha Falecido também Que Deus o tenha Todos os dois A minha irmã É Mais velha Se chama Kátia Também já faleceu E agora ficou eu E a minha irmã Cláudia Então Comigo Nós éramos cinco Quem era mais velho? Mais velho A mais velha era a Kátia Depois vinha o Bebeto Você começou como na bateria? Não Eu comecei na bateria Mirim Mestre Trambique Rua Nova Pra gente o apelido era Rua Nova Entendeu? Comecei na bateria Mirim Aí depois Teve o concurso Aí eu passei Semestre de sala Mirim Em 1981 Me lembro até hoje E depois disso Como é que você Continuou seguindo Na escola? Aí Depois disso Eu continuei Continuei como Mestre de sala Lá em Mirim Tinha Tinha Os ensaios Dia de sábado Lá no América Meu pai e minha mãe Eles me levavam Tal Né? Mas eu não queria ser Mestre de sala Eu não queria ser Mestre de sala Eu não tinha vontade nenhuma De ser Mestre de sala O meu negócio era bateria Meu pai cansou de me pegar lá na bateria da vila Lá Lá com os caras grandes lá Tocando Desce pra você dançar Mas eu não quero Desce A lágrima descia Desce pra você dançar Aí eu tinha que dançar Eu, né? Descia E dançava Mas eu não queria Aí O que acontece Mesmo forçado Eu fui no barco, né? Comecei a gostar Da coisa também Vi que Que na verdade Eu tinha dom, né? O dom que Deus me deu Aí continuei Aí fui Fui em Mirim Fui em Mirim E passei a ser Terceiro Mestre de sala Você levou? Em 1900 E Foi na Foi quando o capitão Capitão Guimarães Passou a ser presidente Eu me lembro Que o primeiro casal Era Peninha E Adriane Depois tinha Outro casal Que eu não Que eu não me Que eu não me recordo O nome Não sei se Se era Carlinho Com Mariazinha Se tinha outro Isso aí Eu não me recordo Direito E nós passamos a ser O terceiro casal Assim Era Mirim Mas era como Terceiro, né? Aí continuamos Tinha dia Que eu tava dando Umas ensaiadas Com Peninha Perdão Umas ensaiadas Com Peninha Ele sempre me dando Uma dica Tal E eu procurando Naquela época Tentar Prestar bastante atenção Pra poder Aprender, né? Porque Peninha era o Peninha, né? Como é que você aprende A dançar? Cara, olha só A dança do Mert Sala E da Porta Bandeira É uma dança De cortejo Você sabe, né? É uma dança De cortejo Aquelas danças De antigamente Que você vê Muito Nesses filmes aí De época Lenda dos Orros Isso tudo Aquela roupa Que a mulher usava Que era baiana A gente com aquele Babador Todo de De franjinha De sapatinho Com aquela fita No pé Aquela meiazinha, né? Então É uma dança De cortejo Eu Eu há pouco tempo Eu tava dando aula Ali Na Vila Olímpica De Vila Isabel Eu E a Carla Vocês devem conhecer a Carla A Carla foi minha segunda Porta Bandeira Quando eu fui primeiro E por sinal Também é uma Excelente Porta Bandeira Hoje em dia Nós estamos até Dançando junto Porque a minha Comade Tuca Não faz mais parte Do samba Ela agora Tá acompanhando Jesus É o direito Que assiste ela Também Quem sou eu Quem sou eu Que é pra criticá-la Certo? Né? Foi vontade dela Então Eu quero mais É apoiá-la Tá entendendo? Ela sabe o que ela faz Eu ainda continuo Dançando Eu faço show No carnaval Quando eu não tô Aqui no Rio Eu tô Eu tô em Brasília Viajo muito Pra desfilar fora Assim Entendeu? Aí A dança do Mestre Sala E da Porta Bandeira Vem muito pelo dom também Né, cara? Se tu pegar Uma criança Que ela quer Aprender A ser Mestre Sala Tanto Mestre Sala Como Porta Bandeira E já tiver O dom Sabe que fica mais fácil Agora você pegar Uma criança Que ainda tem Uma certa dificuldade Você tem que fazer De tudo Pra ela aprender Eu sei por quê Você é o professor Você tá ali Que é Pra ensinar Então A dança do Mestre Sala E da Porta Bandeira Eu na minha opinião Como Mestre Sala Eu Coloco dessa forma Que É mais fácil A criança ter O dom Ficar É mais fácil De aprender Do que Uma que quer Aprender E ainda não tem O dom Mas Mesmo assim Se procurar Prestar Atenção Fazer O espaço certo Com certeza Vai aprender Alguma coisa E como é que era Os ensaios Quando você começou A dançar Ali no campo Do América Como que era Aí Aí comecei A ensaiar Com peninha E tal Eu e peninha Junto Dava uns passinhos E tal Ensaiamos Aí foi indo Foi indo Foi indo Os anos passando E eu continuando Como Mestre Sala 1988 Que zomba Festa Toda raça Um carnaval Que graças a Deus Eu tive a oportunidade De participar Foi um dos melhores Carnaval Que a Vila Isabel Fez Que até hoje Está marcado Na memória Nós vamos morrer E o que zomba Vai continuar vivo Na memória Dos que estão chegando Agora também Aí o que acontece Meu pai desfilou Comigo Desfilou Comigo Eu ainda estava Naquela tese Não sei se eu continuo Não sei se eu paro Ainda estava bem assim Sabe Bateria Aí meu coroa Ficou doente E veio a falecer Veio a falecer Um dia Saindo De casa Nós voltamos A morar Lá na rua nova Saímos lá da rua Voltamos lá Para o morro Lá para a rua nova Aí um belo dia Meu pai saindo de casa Cumprimentou todo mundo De manhã Saiu Quando ele saiu Tomou um tombo Ou não sei se Desequilibrou Estava passando mal Bateu com a cabeça No chão Aí teve um infarto Fulminante Ficou todo roxo Minha irmã Minha irmã E eu Pegamos um táxi Lá E conseguimos Levá-lo Para o hospital Mas mesmo assim Já era tarde Aí no dia Do enterro dele lá Eu presente Claro Meu pai Cheguei perto dele E falei Eu não queria ser mestre de sala Não Mas eu vou ser mestre de sala Por causa de você Porque Eu via Você puxando a minha Orelha Mandando Eu dançar Então você sabia Que eu tinha o dom Certo Ainda tem mais um detalhe Vou ganhar O estandarte de ouro Para o senhor O senhor pode acreditar nisso Aí continuei ser mestre de sala Me deu aquela vontade Continuei ser mestre de sala Aí fui 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 Passei Que é para o segundo Né Passei Que é para o segundo Ou na verdade Aguenta aí Volta um pouco 88 Eu já era o segundo Justamente Eu já era o segundo Que é o Carlinho E a Maréazinha Eu já era os primeiros Eu já era o segundo Perdão Eu já era o segundo Que é tanta coisa Que né O tempo passa Para a gente guardar Na memória Até guarda Mas tem que ir lá No fundo do baú Para poder puxar Né Porque senão né Aí eu já era o segundo Meu pai faleceu Aí eu falei para ele Você é mestre de sala Por causa de você Aí continuei Dançando Esperei Mais ou menos 15 anos Para chegar como Primeiro mestre de sala Presidente era Seu voltinho Da de vilão Aí o que que acontece Sobe o Bira Ou não sobe o Bira Ah mas subir o Bira A Tuca tem que Tem que Tem que subir junto Não mas a Tuca Agora não Vamos botar o Bira Primeiro Depois a gente puxa a Tuca Né Aí tá Ah mas a Porta Bandeira A Porta Bandeira Parece que ele já tinha Escolhido Era a Marcinha Marcinha Irmão do Maurício Que foi Muito tempo Mestre de sala Do Salgueiro Aquela época do Ítala O Marquinhos saiu Maurício saiu como Segundo mestre de sala Lá do Salgueiro Que era Aquele capzinho branco De capitão Aquela fantasia toda Vermelho Que parecia um paletó Eu me lembro Como se fosse hoje E a Marcinha É Irmã dele Me colocaram junto Com a Marcinha A Marcinha estava vindo Da Portela Aí foi aquela briga Né E pra me falar Pra Tuca Que eu ia subir E ela não Eu não sabia O que eu fazia Sinceramente Eu não sabia Eu tava preocupado Eu falei Eu tenho que falar pra ela Como é que eu vou fazer Aí eu consegui Falar Com ela Mas mesmo assim Ela não Aceitou De jeito nenhum Peraí só um minutinho Cade Algum problema de cair Aqui Tá preso? Ah tá A camisa Que virou Aí Consegui falar Mas só que ela Não Não aceitou De jeito nenhum Cara Não Mas a gente tem que subir Junto Que nós somos parceiros E tal Não sei o que Eu falei Concordo Mas o tempo todo Eu concordando Com ela Né Claro Eu nunca vou contra A minha parceira Né Foi difícil Mas aí Conseguimos resolver Em 1995 Eu vim estreando Como o primeiro Mestre Sala Davi e Isabel Aí tá Eu e a Marcinha E a Tuca Veio como segunda Continuou como segunda Mas com Um outro Um outro Mestre Sala Inclusive Esse Esse Mestre Sala É meu Amigo de Infância Lá da Rua Nova Memo Lá da Conselheiro Correa Onde que nós morávamos O nome dele é Ailton O pino dele é Bolutur E concorreu Na disputa De Mestre Sala Mirim Junto comigo Né É Foi Um dos concorrentes Mas graças a Deus Eu tive Eu tive A felicidade De ganhar E ser Mestre Sala Mirim Passar pra Mestre Sala Mirim Né Aí o Ailton Como já tinha Já concorrido E tinha Alguns dom Eu também fui Um dos primeiros A colaborar Pra poder Né Aí conseguimos Trazer O Ailton Botão Ele junto Com a Tuca O que que acontece Dia do desfile Tá preparado Benito? Tô Tá preparado Marcinha? Tô Vambora Fomos Fomos Que pro desfile Eram Cinco jurados Foram Cinco jurados Nessa época Cinco jurados Cinco jurados De bateria Cinco de Mestre Sala Cinco Dos quesitos Todos Eu tive Graças a Deus A felicidade De Estrear como Primeiro Mestre Sala Cinco jurados Eu ganhar Cinco nota dez Estreia ganhando Cinco nota dez Nota cinquenta Aí de lá pra Aí continuamos Como é que foi o momento Da curação Quando é que você soube Nessas notas? Cara Olha só Eu Meu coração Foi a mil Que aí já me O pessoal já começou A me chamar Já na rua De Birinha Galo Birinha Galo É o que? Cinquenta né? É Birinha Galo Você ganhou Birinha Galo Foi uma emoção Tremenda cara Que eu jamais Eu vou ser sincero Eu estreando como primeiro Eu confiava no meu tato Até hoje eu confio Isso aí Tu pode ter Certeza que Até hoje Eu confio Se botar eu pra brincar Ali na quadra Eu brinco Brinco e vou brincar bem Sem querer Me desfazer De ninguém Certo? Que eu sempre fui Humilde Graças a Deus Não que Deus me deu também Que eu era Emerson de sala Mas sempre me dei Com todo mundo Nunca tive Problema com Sambista nenhum Poxa Meus amigos Claudinho Da Beija-Flor Sid Clay Até hoje Eles comentam Pô Por que que tu não tá? Falei Por que? Não era pra tá Se fosse pra tá Eu tava Pô A resposta que eu ia ter que dar É essa, né? Não era pra tá Se fosse pra tá Eu tava Vantade tem Mas aí Deixa como tá, né? Jesus Deus sabe o que faz, né? Jesus sabe o que tá fazendo Não é não? Aí Eu consegui ganhar 50 5 nota 10 Aí continuamos Continuamos Aí No outro ano Chamaram a tuca Subiram a tuca A massinha saiu E subiram a tuca Aí voltou Minha parceira Voltou pra mim De novo, né? Porque aquele negócio Fomos desde pequenininhos Começamos Criança Já tinha aquela amizade Né? O espaço também Que nós tínhamos Depois que passamos A ser o primeiro casal Ela comigo Nós melhoramos mais ainda Que dá gosto De você dançar Com a pessoa Que você já vem dançando Há bastante tempo Ainda mais desde criança, né? Aí saímos Nota 10 de novo Aí E 97 97 Deus me deu A coisa mais linda Da minha vida Que eu nem Esperava vir Na mesma data Do meu aniversário É meu filho Mateus Mateus Birinha É por sinal É componente Da bateria Davila Isabel Toca Uma terceira De responsabilidade É uma das melhores Terceiras Que tem aí Na bateria Davila Né? Mateus Birinha Deus me deu Esse presente De meu filho Nasceu Dia 31 Do 10 Do 97 Fazendo junto Comigo Aí continuei Fiquei A felicidade É total Depois ganhei Mais um presente Esse presente Também foi Fundamental Na minha vida Contou muito É pra minha história Hoje Eu consegui Ganhar Um estandarte De ouro Eu e a Tuca Era difícil De você ver Nessa época O mestre de sala E uma porta-bandeira Da mesma escola Ganhar Dois estandartes Sempre era O mestre de sala De uma Porta-bandeira De outra Nós conseguimos Ganhar O estandarte De ouro Com quatro Notas 10 E sendo a última Escola A entrar Na avenida A Vila Isabel Já entrou Já na terça-feira De manhã Eu me lembro Como se fosse Hoje Como é Foi isso? 1997 A fantasia Era azul Cheia De pompom Branco Tu puxa No YouTube No YouTube Você vê Poxa 97 Aí O que acontece Foi uma felicidade Eu ganhei Já tinha ganho Do meu filho E depois O estandarte De ouro Aí foi uma felicidade Danada Até porque Todos os mestres Sala E porta-bandeira Já tinham passado Já na nossa frente Foi o último casal A passar Aí Eu também Eu vim Vim brincando Oi Não deixo o samba morrer Rio de Janeiro Não deixo o samba morrer Até hoje Eu me lembro Tá tudo gravado Aqui dentro Aqui Isso aí Eu não posso esquecer Muito E tem até o jornal Até hoje Depois de 18 anos Eu tenho esse jornal lá Comigo E ela lá Antes de entrar na avenida Você já percebeu Alguma coisa diferente Aconteceu alguma coisa especial Você entra na avenida Pra alimentar Quando tava Quando tava ainda É na época dos ensaios Nós távamos né Dançando bem pra caramba Eu e a touca Por sinal O comentário era geral Vocês tão bem O pessoal Comentava Já tava na hora De fazer um estandarte Não sei o que Mas eu não tava Nem imaginando Que eu ia ganhar Um estandarte O que se passava Pela minha cabeça Era eu tirar As quatro Notas dez Porque né Não sei se é Desse jeito agora O mestre Sala Vai pra avenida E Ah quero ganhar Estandarte Quero ganhar dez Não Porque Eu Na minha cabeça Eu queria tirar A nota dez Não tava nem imaginando Que eu ia ganhar Um estandarte de ouro Tá entendendo E nós Távamos ensaiando Bem Tá fazendo os passos Tudo bem Graças a Deus Tava dando tudo certo Os ensaios também Tanto na quadra Como na 28 de setembro Tava dando tudo certo Pessoal gostando Todo mundo aplaudindo E graças a Deus E graças a Deus Tivemos oportunidade De ganhar Este estandarte aí Que até hoje Tá guardado Lá comigo Limpo toda hora Tá muito limpo Ele Limpo ele toda hora Toda hora Eu custo ele É É um prêmio que Muitos Quiseram ganhar Não conseguiram E pra conseguir Na minha época Você tinha que ser bom Que naquela época Não tinha Mertesala Fraco não Era Todo mundo era bom Era Paulo Roberto Da Tijuca Claudinho E Salminha Sorriso Da Beija-Flor Tinha falecido Ronaldinho Que Deus o tenha Você vê Só tinha Claudinho Que hoje em dia É presidente Da Lá do Do curso De Mertesala E Porta Bandeira Lá do São Bódromo Que por sinal Tenho Maior respeito Um dos meus camaradas Também Que foi Mertesala Do Império Serrano Aí você vê Andrezinho Da Vila Douro Baixinho Só tinha gente boa Chiquinho Maria Helena Olha só Que turma De Mertesala E Porta Bandeira Boa Tu já pensou Cara Você no meio Desses crack aí Você conseguiu ganhar Quatro nota dez Um estandarte de ouro Então você tem que ser bom Se não fosse bom Tu não tinha ganhado Né E na minha época Era assim Só tinha Mertesala Bom Não tô me desfazendo Dos de hoje Mas naquela época Pra mim Era mais difícil Só tinha bom Você tá falando De todos esses casais Aí Quem eram As suas referências No No Carnaval Ou na Vila Ou é algum Descola Como você começou A dançar Quem te esperava Delegado da Mangueira Eu aprendi um passo Com ele Que eu tive Oportunidade De dançar Com ele Também Eu aprendi Um passo Com ele Que eu fazia Direto Dançando Era o passo Do pezinho Mexer O pezinho Quem me inspirava Era delegado Da Mangueira Depois que eu comecei A Tive a oportunidade De ter Uma dança Junto com ele Ele me ensinando Falei Aqui esse é o cara Me inspirou muito Nessa época Ainda tinha preocupação De ter Do Mestre Sala E da Porta Bandeira De aula de balé Não Que eu saiba não Porque Geralmente É bom você ter Uma aula Principalmente Para o Mestre Sala Que Na dança Do Mestre Sala E da Porta Bandeira Exige mais Do Mestre Sala Do que da Porta Bandeira Você sabe disso Qualquer um sabe Que a Porta Bandeira Ela roda Ela faz Aqui o espaço todo O Mestre Sala Tem que dizer No pé E tá Atento Para Qualquer tipo De coisa Porque Quem conduz A Porta Bandeira É o Mestre Sala Ele que diz O passo que vai fazer A hora que nós vamos Se apresentar A hora que tem que apresentar A bandeira Tá entendendo? Eu Eu acredito Que naquela época Não tinha muita gente Fazer aula de balé Não Era mais a dança De Mestre Sala E Porta Bandeira Agora Hoje em dia Eles já estão Exigindo mais Você mesmo aprendeu A dançar Só nos ensaios Dentro da escola Foi um dom Que Deus me deu Que eu mesmo Não queria ser Mestre Sala Não Como eu já tinha falado Agora há pouco tempo Atrás Eu não queria ser Mestre Sala Mas você foi aprimorando A dança Dançando E eu via Meu irmão dançando Com a minha irmã E eu já tinha umas cartas Na manga escondidas Só que né Eu não podia apresentar Porque eu não era Minha sala Eu não era nada Eu fazia um espacinho E tal né Aí depois que ele passou A me dar A dica também Aí eu Fui E fui aprendendo Ficou mais fácil Você lembra Quem te apresentava Nos desfiles Cara Foi muita gente Muita gente Cada desfile Era um Era um Ó Seu Manuel Manuel Dionísio Que eu tenho Maior respeito E carinho Sempre Sempre Nunca vou deixar de ter Já me apresentou Senhor Martinho Da Vila Senhor José Ferreira Já tive a oportunidade De apresentar Eu e a Tuca Também Muita gente Já Apresentou a gente Entendeu E como é que foi O carnaval seguinte Você ganhou Estudar Aí ganhei O estandarte Ganhei O estandarte E tal Aí em 98 Continuei Com a Tuca E tal De novo Continuamos 98 E 99 Graças a Deus Sempre tirando A nota 10 Aí quando chegou Em 2000 Tivemos Um problema Dentro da avenida Fantasia Não tinha chegado Estava chegando Aos pouco Eu de cabeça Quente E eu tinha Um problema Comigo muito sério Que Depois que eu passei A ser Adulto Que ele melhorou Um pouco Eu era Gago Para falar Era um problema Danado E se me deixasse Nervoso Aí que era Um tal De Kiki 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 E eu nervosão Tivemos Tivemos Um problema Sério Dentro Desse desfile Mesmo Não passamos Onde nós Devíamos De ter passado Opa Caindo Tal Inclusive Outro dia Eu estava chegando Ali Estava até os dois E saindo Filipe Até brincou Fiz assim Aí Tu não quer trabalhar Um pouco aqui Não Falei Poxa meu amigo Agora quem tem que trabalhar É tu Que eu já trabalhei muito Eu já carreguei muito Esse pavilhão Aí E bem De coração Espero que você também Saiba A carregar Ele também Ele Não quer não Falei não Aí dei uma dicasinha Ali Pra ele Poxa Legal Comentei Com ele O seguinte Tu não vê mais O Mestre Sala Segurar Na cintura Da porta-bandeira Pra fazer aquele cortejo De dois juntos Tu não vê mais isso Tu vê isso Não vê mais ele pegar A porta-bandeira E Sabe Né Na cintura dela Depois soltar Tu não vê mais o Mestre Sala Fazer aquele gesto De Cortejo Carinho Reverência Tal Tem uma garotada Que tá vindo aí Do Diolize Que o Diolize É uma sante nisso Diolize Dionize Pra mim Destrutor É o É o pai Tem um carinho enorme Tem um carinho Sempre vou ter Me trata bem Tem uma consideração Comigo Como eu tenho Com ele também Respeito muito Pra mim Igual Eu passei até um tempo Dando aula com ele Lá um tempo Antes de eu ir lá Pra Vila Olímpica Eu e a Carla Que a Tuca Já tava afastada Passei até um tempo Lá com ele Até hoje Ele me chama Parece lá Sumiu Parece lá Vamos voltar agora Pra essa trajetória Aqui Conta de novo Pra gente Como é que foi Aquele carnaval De 2000 Aí Vamos lá Vamos Vamos voltar No carnaval De 2000 Como eu tinha falado Aí entrevista Tava aquela luz Em cima de mim E o nervoso E o gago Não conseguimos Vim Aonde nós tínhamos Que estar vindo No nosso lugar Tivemos vários problemas Nesse ano Aí passou O que acontece Vila Isabel Desceu Isabel Desceu pro grupo De acesso Eu saí Da Vila Isabel Saiu eu E saiu a Tuca Mas o que aconteceu No desfile Pra roupa não ficar pronta Cara Olha só Eu na verdade Eu não sei nem Te explicar Como é que A roupa não ficou pronta Porque Nós estávamos indo No barracão Lá no ateliê direto Fazer Essa fantasia Inclusive Quem tava acompanhando Nós era Seu Carlinho Pangolo Que fazia parte Da diretoria Do seu Olício Aí também Nós estávamos Indo direto E o O rapaz Tá falando Não Uma fantasia Não Tá tudo bem Ficar tranquilo Tiramos a medida Toda Não sei O que que houve Que na hora Aconteceu Esse problema Aí Certo Aí passou Nós saímos Vila Isabel Desceu Nós saímos Saímos Da Vila Isabel Tudo bem Chateado Muito chateado Nervoso Muito nervoso Chorando Muito Chorando muito Também Revoltado Também Muito revoltado Estou sendo sincero Que que é pra vocês Eu não esperava Daquilo acontecer Até porque Eu e Eu e a Tuca A gente Vinha fazendo Um trabalho bonito Certo Ganhou um estandarte Noventa e sete Continuamos Na nossa Trajetória Tirando nota dez Também Graças a Deus Eu não sei Por que que aconteceu Isso com Essa fantasia Que veio Logo no dia Do desfile Que teve Esse problema Porque Nós íamos A gente Ia no ateliê Experimentava Fantasia Experimentamos Tudo Testamos Tudo Estava tudo De acordo Não sei O que que houve Eu até hoje Eu estou querendo Procurando saber O que que houve Nesse dia Em termos de fantasia Também Eu não sei Aí o que acontece Virizabel desceu Foi pro grupo De acesso Eu já não era Mais mestre de sala Já da Virizabel Mas mesmo ela lá Eu sempre estou sendo Porque é minha escola Minha escola de coração A escola É que eu amo Eu sou Igual Falo pra todo mundo Onde eu vou Eu sou Virizabel Até debaixo d'água Sou Tá entendendo Aí tá Tivemos esse problema Foi indo Em 2003 Eu recebi Um convite De voltar A Virizabel 2000 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Passei mestre de sala Da Virizabel Em 2004 Tudo bem Recebi O convite Fomos lá em casa Me chamar Lá no Pantanal Minha casa Com meus filhos lá Foram lá em casa Lá em cima No morro Lá me chamar Inclusive Quem foi Eu me lembro até hoje Foi o Jorjão 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 Que foi Segurança Aqui Da Virizabel Jorjão Foi lá Chamou Queria conversar Comigo Bocão Queria conversar Bocão Era atual Presidente Bocão Queria conversar Comigo Também E me chamou Aí eu Vim até a quadra Marcar o dia Vim aqui Até a quadra Mas eu não sabia Quem era A porta-bandeira Só fui Descobrir Quando cheguei aqui A porta-bandeira Era a Ruth A Ruth Que hoje em dia Dança com o Julinho Que por sinal Eu tenho Maior respeito Ao Julinho Carinho Como ela também Que eu sou Como ela também Entendeu Foi minha parceira Aqui Fez um trabalho Bom comigo aqui Então não Pou criticar Ninguém Dentro desse depoimento Que eu estou dando Estou falando Tudo dentro Do depoimento Que eu estou dando O que acontece Ah tu vai dançar Com a Ruth E tal Eu já conhecia a Ruth Já conhecia a Ruth Devido a minha Trajetória Como mestre de sala Ela já tinha sido Da Portela Ela estava como segunda No Salgueiro Aí veio Que é para a vila Falei Está tudo bem Aceitei Mesmo chateado Ainda com Com os acontecimentos Mas Aquele momento O que mais eu queria Era voltar Então Você estava falando Nós estávamos falando Carnaval de 2000 Aí Então você foi voltar Aí Aí o que acontece A Isabel desceu Foi para o Grupo de Acesso Eu saí da Vila Isabel Não saí Porque a Vila Isabel Desceu Isso jamais Jamais Saí porque Teve esse Problema aí E eu resolvi E eu resolvi Me afastar Tanto eu Como a Tuca Aí passou Passou A Vila Isabel Estava no grupo De acesso Foi passando Em 2004 Em 2004 Me chamaram De volta Aqui para a Vila Isabel Só que eu não sabia Quem era a porta bandeira Que ia dançar Comigo ainda Que até porque Minha parceira Tuca Minha comadre Ela estava Afastada Minha parceira Tuca Tudo bem Me chamaram Eu me lembro Que quem foi me chamar Foi o Jorjão Segurança da Vila Isabel Aqui foi o Jorjão Lá no morro Lá em cima Lá no Pantanal Na minha casa Onde morava eu Com meus filhos Com a mãe E dos meus filhos Levando o bocão O presidente Mandou ele me chamar Eu sou o Vila Isabel No momento O que eu mais Eu queria Era voltar mesmo Só que né Tinha acontecido Esses problemas Eu estava né Aí recebi Esse convite Aí quando Eu recebi Esse convite Eu não sabia Se eu ficava Nervoso Se eu pulava Viva de alegria Porque A minha vontade De voltar Era tanta Que eu queria Que eu queria Assim É É Eu queria pagar O que houve Em 2000 Que Que a Vila Isabel Desceu Pra poder Voltar em 2004 E ajudar A Vila Isabel Voltar pro grupo Especial De novo Que é O lugar dela Que ela nunca Deveria De ter saído E nunca Tem que sair Tá entendendo Porque A Vila Isabel Ela é a escola Ela tem chão Pra isso A nossa comunidade Tem chão Pra isso E nós somos Sambistas Nós somos E a minha Passava A minha finalidade Era ver se De repente A ser Pra mim Era eu E a Tuca E a minha finalidade Era ver se De repente A Tuca Poderia vir também que eu não sabia, né, mas como eu estava sendo chamado de novo, eu procurei ver qual é, né, aí vim. Aí a porta-bandeira que ia ser minha parceira é a Ruth, que hoje em dia dança com o Julinho, está na Unido da Tijuca, por sinal eu tenho o maior respeito a ele, como a ela também. E na época que eu vim pra cá, em 2003 que me chamaram, a Ruth já tinha sido da Portela, que eu me lembro como se fosse a minha trajetória de Metsala. Nós já nos conhecíamos, entendeu? Tanto eu como ela, porque show, a gente sempre ia a vários casais, os convites, um vai na quadra do outro, vai fazer uma apresentação, entendeu? Já se conhecia. Ela tinha passado pela Portela, só que ela estava vindo do Salgueiro pra Vila Isabel. Se eu não me engano, ela era a segunda porta-bandeira lá no Salgueiro, eu estava vindo pra Vila Isabel. Passei minha parceira e eu ser parceiro dela. Tudo bem. Aí fechamos, eu fiquei feliz. Por quê? Que eu fiquei feliz. Porque eu queria apagar aquilo tudo que aconteceu em 2000, pra poder reviver de novo, como se diz em Vila Isabel, renascer das cinzas em 2004. E botar a Vila Isabel no grupo especial. Nosso instrutor foi o senhor Manuel Dionísio, que eu tenho o maior respeito de coração. Tanto foi nosso instrutor, como apresentou a gente na avenida. E graças a Deus, nós tivemos a felicidade de tirar nota 10 e ajudar a Vila Isabel e ir pro grupo especial de novo. Aí foi a minha felicidade. É aquele negócio, eu desci com ela em 2001 e subi com ela em 2004. Graças a Deus. Aí continuei a minha trajetória. Aí veio 2005. Em 2005, o presidente, o presidente, o subintendente geral era Moisés, né? Que hoje em dia não faz parte mais da Vila Isabel. Me chamou pra conversar. Trouxeram o Joãozinho 30 pra ser carnavalesco. O Joãozinho 30 veio. Aí veio e tal. Aí virou pra mim e falou assim, quero falar contigo. Eu falei, o senhor pode falar. Falou que eu não tinha porte, porque o Joãozinho 30 falou que eu não tinha porte pra ser mestre-sala. Aí o Moisés me chamou pra conversar comigo. Aí falou que o Joãozinho 30 falou que eu não tinha porte pra ser mestre-sala. Que eu era muito baixo. Que eu ia ter que procurar uma academia. Pra poder ver se crescia pelo menos mais um centímetro e meio. Eu simplesmente, eu virei pra ele. Falei pra ele. Falei. Virei pra ele e falei o seguinte, ó só. Se o senhor mandar eu fazer carnaval, eu não vou saber fazer carnaval. Agora, manda o Joãozinho dançar de mestre-sala. Pergunta se ele vai saber. Aí você vê. Eu tinha acabado de ser campeão. Ajudei. Participei. As minhas notas. Ajudou a Vila Isabel a votar pro grupo especial. E eu tenho que passar por isso. Como é que fica essa história? Dá pra vocês entenderem alguma coisa? Aí eu falei que... Que eu não tava entendendo que eu queria saber o porquê. Aí eles queriam que eu disputasse com o Rafael. Que hoje em dia tá na mangueira. Mestre-sala, por sinal, tem um grande respeito também. Sempre me tratou bem. Tem também um grande respeito que é por ele. Eu falei que eu não ia disputar. Eu e ele junto. É, por que eu tenho que disputar? Se eu acabei de ser campeão... Botei a Vila Isabel no grupo especial. Junto com os outros esquisitos. E vou disputar o quê? Uma vaga que já era minha? Que eu falei que... Eu não vim de fora. Eu já sou daqui. Quem tinha caído de paraquedas era ele. Certo? Virei e falei mesmo que eu não ia. Aí começou aquela polêmica. Vai disputar? Não vai disputar? Isso e aquilo. Aí eu virei para ele e falei o seguinte... Se você não tá satisfeito comigo... Me manda embora. Só que eu não vou disputar. Por quê? Guerra avisada não morre saudado. Como é que eu vou disputar? Se eu não tenho certeza do que pode vir... Acontecer. Que disputar eu disputo com qualquer um. É. Por causa de quê? Eu sou mestre de sala. Eu quando eu passo na avenida... Eu passo para quê? Eu passo que é para disputar. Eu não passo eu sozinho? O melhor sou eu? Eu sou o único que tem? Não. Mas no momento ali... Eu achei uma tremenda de uma injustiça... Que estava fazendo eu comigo. Eles queriam... Ele queria me tirar. Só que eu não sabia como. Eu sou cria da área. Eu sou nascido e criado no Morro do Macaco. Graças a Deus. Tenho a minha raiz aqui dentro. Meu pai foi diretor de harmonia. Meu falecido irmão. Melhor repique. Foi mestre de sala mirim junto com a minha irmã. Minha mãe baiana. Meu outro irmão. Ritmista da bateria. Tocava tarot. Então... A minha história aqui era muito grande para me passar por isso. Aí eu me senti... Ofendido. E decepcionado. Porque me chamaram para me fazer parte. De uma escola que já era minha. Do fundo do meu coração. E quando eu dançava de mestre de sala, gente. Eu não dançava no interesse de nada, não. Eu dançava que era por amor. Isso aqui, ó. Coração, ó. E fazia bem feito. Graças a Deus. Me senti muito... Muito... Ofendido. E humilhado. O que que eu fiz? Falei para ele que eu ia entregar o meu cargo. Ah, mas você vai entregar o seu cargo? Falei, vou entregar o meu cargo sim. Porque... Como é que eu vou dançar? Se eu não sei o que que está acontecendo que é por trás. Porque só pelo papo que ele já tinha me dado. Ele já quis... O que que ele quis dizer? Para quem sabe, ele é um pingueleta. Que estava afim de me tirar, mas não sabia como. Que Joãozinho falou. Aí, o que que eu fiz? Puxei o meu banquinho e saí fora. Pedi para sair, entreguei meu cargo e saí fora. Ele ainda tentou falar para mim. Ah, então quer dizer que você está saindo. Falei só. Eu estou entregando o cargo sim. Mas você não vai botar nada escrito aí não. Por quê? Porque se botar alguma coisa escrita aí, eu vou ter que abrir o verbo também. Porque aí eu vou ter que contar toda a história do porquê que eu estou saindo. Porque eu não estou saindo porque eu quero não. Praticamente eu estou saindo porque eu estou sendo forçado. E acabei de ser campeão em nota 10 e coloquei a Visabel no grupo especial. Junto com os outros esquisitos. Aí parei. De lá para cá eu parei. Fiquei uns tempos em casa. Chateado. Triste pra caramba. Aquilo ali é como se eu tivesse tomado um tiro. Sabe? Um tiro que nunca mais cicatrizou essa cicatriz. E vou ser sincero que é para vocês. Do fundo do meu coração. Essa cicatriz está aberta até hoje. Ainda não consegui ensarar não. Que para mim, vou falar aqui a verdade. Se é para falar de um depoimento, eu vou falar. Foi a maior covardia que fizeram comigo. Eu não merecia isso. Porque eu não caí de paraquedas aqui não. Quem caiu de paraquedas foi eles que vieram lá do outro lado. Certo? Aí continuei no meu trabalho, ensaiando. Tive a oportunidade de fazer show, como eu faço até hoje. Não estou parado. Continuo dançando. Estava com uma escolinha lá na Vila Olímpica. Mas teve uns problemas lá. A Paulo Serri saiu. A ONG saiu. Como nós fazíamos parte da ONG, tivemos que sair também. E é isso aí, cara. Minha vida é isso aí. Que eu estou contando para vocês. Essa é a minha história. E eu... Eu não vou te enganar, não. Para mim foi uma covardia. Quando eu penso nisso, dá vontade de chorar. Hoje você desfila na bateria. Me dá uma tristeza. Hoje eu faço parte da bateria da Vila Isabel, da swingueira de Noel. Quando você voltou com a bateria? Com o maior orgulho. Oi? Quando você voltou, você foi para a escola com a bateria? Quanto tempo você ficou parado? Eu voltei para a bateria foi no ano do... Deixa eu ver. No ano do cabelo. No ano do cabelo eu voltei para a bateria. Voltei não, né? Eu comecei a sair na bateria. Porque eu era na bateria Mirim. Mas como eu era o mestre de sala da Vila Isabel, eu tocava na bateria às vezes. Saía, mestre Mugue me chamava. Eu peguei muito essa mamata foi quando eu era o segundo. Que aí o Mugue ia fazer um showzinho. Vamos comigo, Mirim. Sabia que eu tocava, né? Primeiro mestre de sala aí, como era o segundo, eu conseguia uma fantasia emprestada. Eu ia fazer um show. Aí eu resolvi sair na bateria. Eu enfiei na minha cabeça e falei, não vou abaixar a cabeça que é para ninguém. E nem vou deixar de sair na Vila Isabel. Já que eu não vou sair como mestre de sala, vou sair como ritmista. Vou continuar dando a minha contribuição. Está entendendo? Porque eu sei tocar. Eu sou percussionista também. Graças a Deus, sei tocar tudo. E hoje em dia eu estou na bateria. Eu com o meu filho mais velho, o Matheus. E agora, graças a Deus, consegui botar o meu mais novo, o Maico de 14 anos, que vai vir esse ano também. Que, por sinal, também tocam também. Qual instrumento você toca na bateria? Meu instrumento que eu toco na bateria da Vila Isabel, de desfile, é tarol. Mas eu toco todos os instrumentos, graças a Deus. O do meu filho, do Matheus, é terceira, o surdo. O meu filho mais novo, o Maico, é repique. Todos eles tocam tudo também. Até porque já vem dos herdeiros também, né? Passou o que é pelo herdeiro e já viu, né? Se souber, vai subir para grande. Se não souber, fica mais um bocadinho nos herdeiros até melhorar mais um pouquinho, né? O tarol é um instrumento importante para a bateria da Vila? Cara, o tarol é um naipe importante que é para caramba. Tanto o tarol como a caixa, né? São dois instrumentos que dão um equilíbrio na bateria perfeito. E eu gosto de tocar tarol. O meu falecido irmão é mais velho e tocava tarol. Eu já fui, na bateria menina eu tocava repique. Na bateria grande eu toco tarol. Aí tu vê, né, como é que são as coisas. É falecido Corelha. Meu irmão, na bateria grande, foi diretor de bateria e tocava repique, né? Eu, na bateria menina, eu tocava repique. Meu falecido irmão, Bebeto, meu outro irmão, era tarol aqui na bateria grande. Então, na bateria grande eu toco tarol. Para você ver que a química ainda continua perfeita no mesmo sangue. Está entendendo? E o que era defender o bavilhão da Vila Isabel na avenida para você? Cara, para mim, era a maior satisfação. A coisa mais gostosa que eu gostava de fazer é na minha vida. Quando eu dançava na minha sala, quando eu danço, cara, eu não pareço nem que eu sou o birinha que vocês conhecem. Eu me solto, eu me largo mesmo, eu me entrego, porque é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo, com carinho e perfeito. E representar esse pavilhão, para mim, era a maior felicidade da minha vida. Eu sabia que eu estou parando em frente um jurado, pegar na ponta da bandeira e a mostrar e falar esse é meu pavilhão. E bater no coração e a mostrar para o escudo. Essa é a minha escola, esse é meu pavilhão. Certo? Para mim era a maior satisfação. E eu fazia com vontade mesmo, com vontade mesmo, porque, sabe, tinha carinho, tinha gosto de fazer. Isso que representava para mim. Esse pavilhão, para mim, representava tudo. Minha vida, tudo. Minha trajetória. Tanto eu, como da minha comadre Tuca. Porque não foi fácil chegar como primeiro, não. Foram 15 anos esperando para ser primeiro. É muito tempo de trajetória, né, bicho? É. Bom, Vira, você falou que o seu pai foi diretor de harmonia na escola. Foi. Como que ele era português, que você disse? Não. Meu avô era português. Como que seu pai começou aqui na vila? Como é que ele começou? Como é que foi esse sábado? Nossa, algumas coisas. Eu posso até falar aqui. Do que eu sei. Mas não estou profundamente, assim, para falar quando que ele começou, do jeito que ele começou, não. Até porque eu sou filho dele. Eu não era nascido, né? Está entendendo? Mas pela história que me dizem que parece que eles começaram e fizeram um bloco. Porque o fundador da Vila Isabel mesmo, para todo mundo que sabe, para todos eles que são Vila Isabel, tanto os antigos, os que estão chegando agora, os que vão chegar, sabem que o fundador mesmo é seu China. O fundador da Vila Isabel mesmo é seu China. Claro, teve outros que ajudaram, mas o fundador da Vila Isabel mesmo é seu China. O que eles me contavam que começou como bloco e depois foi indo, foi indo. Aí meu pai passou a ser diretor de harmonia, um dos melhores diretor de harmonia que a Vila Isabel teve. que Gemin teve oportunidade de trabalhar com meu pai também, outro também eu tenho maior respeito e carinho, tiro o chapéu para ele. Eu sou professor dele, seu pai. É, está entendendo? Teve oportunidade, meu pai foi um dos melhores diretor. Agora, quando ele começou, essas coisas assim, eu já não sei explicar. O que ele falava para mim é que começaram o bloco. Apesar que é fundamental toda a escola de samba começaram como bloco. Ninguém não começa assim, vai ali, já começou, vai. Vai, montou a escola de samba, virou. Não. Todo mundo tem que começar de lá de baixo para poder subir. Gostaria muito de saber como ele começou para poder contar aqui para vocês. Pena, ele não está presente mais. Senão ele poderia até falar isso pessoalmente. Deixa uma mensagem para quem for esse depoimento daqui a 50 anos. e o que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas? Daqui a 50 anos? A primeira coisa que eu vou falar para você é que daqui... Olha só, a primeira coisa que eu vou falar aqui. Daqui a 50 anos, eu já virei pó. que com certeza não estou mais aqui. O que eu deixo é de mensagem é o seguinte, é... Essa aí é a minha trajetória que eu estou contando o que é para vocês, como é que foi a minha vida dentro de Vila Isabel, como eu fui, como eu estou hoje. e deixo uma mensagem de carinho, de esperança, de boa fé e que daqui a 50 anos vocês possam ver essa carinha que vocês estão vendo agora aqui de novo. Porque eu não vou estar vivo porque é para me ver de novo. Então, quem for chegando, com certeza vocês já vão ver. Muito abraço, muito carinho e maior satisfação estar dando esse depoimento que é para vocês. E mais uma coisa, eu sou Vila Isabel até debaixo d'água. Mira, só uma última pergunta. O que representa Vila Isabel para você? Hoje? É. Hoje em dia, pô, eu vestir a camisa da Vila Isabel para mim é tudo. Eu ia ficar doente se eu estivesse fora. Como eu tive um tempo atrás, antes de voltar em 2019, em 2004. Mas já que eu estou dentro, a Vila Isabel para mim é tudo. Aonde eu vou, eu falo de Vila Isabel. Me dá a maior satisfação eu bater no peito e falar eu sou de Vila Isabel. Ah, tu é de onde? Eu sou da Vila. Sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero respeito que o meu negócio é sambar. Se você não acredita, por favor, não me complica, deixa esse papo para lá. É isso que eu deixo para vocês. Valeu. Obrigado. Aplausos E足 nos lalai 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 Legenda Adriana Zanotto